Olá, meus queridos, há quanto tempo, senão seria ele o seu melhor amigo, aquele que vai transformar o seu dia triste em um dia mais feliz. Sim, eu sei, eu também estava com saudade, eu esperei o momento certo pra poder falar da pessoa que eu sempre quis falar. Taylor Simão, eu te conheço tem muito tempo, Taylor, muito tempo. Pra quem não sabe, eu comecei a minha carreira na criação de conteúdo lá no TecTec, né, eu comecei, pá. Fazia uns videozinhos muito ruim, tem vídeos ali que eu nem faria hoje em dia. Enfim, nesses meus erros e acertos na criação de conteúdo, eu tive o desprazer de conhecer o Taylor Simão. Taylor, eu esperei muito pra esse momento aqui, eu esperei muito, Taylor, muito. E já vamos deixar uma coisa aqui bem clara, eu não tô nem aí pra posição política do Taylor, tá bom? Não tô nem aí, aqui eu julgo pessoas, pessoas e atitudes. Eu julgo pessoas de uma maneira muito simples, ou você é babaca, ou você é um cara legal, ou você é um pau no com mau caráter, que é o caso do Taylor Simão. Vamos começar vendo algumas coisinhas do Taylor, tipo uns stories. 5 motivos pra não namorar uma mina que vai em uma festa. 5 motivos, olha só o tubarão martelo querendo dar motivo pra não namorar uma mina que vai em festa. Taylor, os seus olhos, eles são tão distantes que você tem fuso horário diferente. Parece até que quando o Taylor Simão nasceu, o médico deu uma pala na cabeça dele e acabou que ficou mais separadinha, assim, é normal, né, gente, acontece. Nossa, mas você está falando da aparência dele, meu caro amigo putores? Claro que eu tô, caralho. Taylor adora de falar da aparência dos outros. E eu sou justo. Eu acho que se você falar da aparência dos outros, você dá total direito dessas pessoas também poderiam falar da sua. Então vamos ver aqui os motivos do Taylor. Motivo 1. Elas bebem, não gostam de mina que bebe. A maioria dos caras que trocam ideia também não gostam. Existem casos em que você pode sofrer uma falsa acusação ainda depois de pegar uma mina que tomou umas. Taylor, você é um completo imbecil, Taylor. Parece até que, sei lá, você acredita em Deus, né, então parece que quando Deus te fez, ele te fez no modo aleatório. Ele só clicou ali pro personagem vir de forma aleatória. Aí veio com o olho separado, veio todo esquisitinho. Você não gosta de mina que bebe, Taylor? O Taylor, como a gente vai ver aqui, ele é um grande tipo hipócrita, né, então, por exemplo, ele fala Gente, eu não gosto que meninas façam isso, mas eu fazer tá de boa. Gente, eu não gosto de menina rodada, mas eu ser rodado, tá tranquilo. Taylor, ele é tipo uma delstice seletiva, tá ligado? Ele quer uma mina que não faça nada, mas ele pode pegar quem ele quiser, ele pode, sei lá, pegar três delstice e quarenta. O Taylor é tipo uma belle berência conservadora, tá ligado? Essa imagem aqui, Taylor, é bem interessante. Não banque elas ou elas irão te ver como um beta provedor. E se você aproximar ali, tem um Taylor, que garrafinha é essa? É uma garrafinha de bebida, Taylor. E eu conheço essa garrafa. Essa garrafinha misteriosa aí, ou é um old par, ou é um bucanas. Se eu não estiver enganado. Aí vamos ver uma história do Taylor? Quem é Taylor? Taylor não bebe. Ué, você começa a ser o primeiro story com uma mentira, Taylor? Ah! Vocês têm que ser muito inocentes pra acreditar que o Taylor não bebe. Aquele primeiro motivo, uma foto dele vomitando. E eu acredito que ele estava vomitando por conta de bebida, provavelmente. Ou não. Ou de repente, ele, sei lá, ele teve uma intoxicação alimentar, não sei que porra que é. Mas aquela garrafinha ali na mão dele, pode ter certeza que não é água tônica. Ah, e mesmo que não for bebida. Você tem que ser muito imbecil pra acreditar que o Taylor não bebe. Ele provavelmente bebe, sim. Ele tem uma cara de alcoólatra. Não sei se vocês sabem, mas beber demais te deixa feio com o tempo. Então, o Taylor tem uma cara de alcoólatra fodido. E sobre falsa acusação, Taylor? Taylor, você é muito burro. Porque falsa acusação, Taylor, pode acontecer em qualquer lugar. Não só em uma festa. Não só vinda de uma mulher. Qualquer pessoa pode fazer uma falsa acusação hoje em dia, Taylor. Vamos citar um exemplo bem didático, que até um imbecil como você vai conseguir entender. Tem uma notícia que saiu assim pra trás, que é como uma acusação falsa no WhatsApp conseguiu estragar um pouquinho a vida de uma técnica de enfermagem, Taylor. Tá vendo esse print que tá aí na tela, Taylor? Isso é uma falsa acusação. Por grupos de WhatsApp, estavam linkando a imagem de um casal inocente com um crime hediondo, Taylor. Isso pelo WhatsApp. E aí, Taylor, você vai deixar de usar o WhatsApp porque você pode sofrer uma falsa acusação no WhatsApp, seu animal? Taylor, você pode sofrer uma falsa acusação em qualquer lugar. Como no exemplo que eu mostrei, um casal sofreu uma falsa acusação em grupos de WhatsApp. Ficaram compartilhando fake news e esse casal acabou tendo sua vida abalada por um período por uma mentira, por uma falsa acusação, Taylor. Você pode estar indo na rua, Taylor, e tomar um tiro. Você vai deixar de andar na rua, Taylor? Você pode estar indo pra casa da sua avó e ser assaltado. Você vai deixar de ir pra casa da sua avó, Taylor? A questão é muito simples, meus amigos. Eu também tenho medo desse tipo de acusação. Todo mundo tem, todo mundo pode ser falsamente acusado em uma festa. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Eu, quando eu saio com os meus parceiros, eu saio sempre quando eu vou trocar ideia com uma mina. Tem testemunha do meu lado e tal, os meus parceiros vendo. Se eu for ficar com a mina, eles estão ali vendo. Pá, que é tudo consensual e tal. É assim que a vida é, caralho. Você pode sofrer uma falsa acusação de qualquer lugar, de qualquer ambiente, qualquer hora do seu dia. Ah, mas uma festa é mais propício disso acontecer. Você vai fazer o quê? Vai deixar de ir em festa? Então vai na festa e não pega ninguém. Ou troca ideia com alguém antes de ir na festa, tromba essa pessoa na festa e fica com a pessoa na festa. Ou, como eu disse, simplesmente vai e não pega ninguém. Percebe o link que ele faz, rapaziada. Ó, não fique com menina que bebe, porque uma menina que bebe aumenta a chance dela te fazer uma falsa acusação. Gente, porra, pelo amor de Deus, eu preciso explicar o porquê isso é um absurdo. Não saia na rua, porque aumenta a chance de você ser assaltado. Gente, não ande de avião, porque tem chance do avião cair. Ele coloca um risco de algo que todos nós corremos, e sim, a gente pode ser acusado falsamente. Ele coloca um risco pra justificar uma parada que não tem sentido. Que é tipo, pô, meninas que bebem não são o tipo de meninas que é pra namorar. Ah, percebe o quão ele tá generalizando a parada, mano. O quão ele tá falando, gente, vocês não podem namorar uma menina que bebe, como se toda menina que bebesse fosse em festa, fosse mal caráter, fosse te fazer uma falsa acusação. Tá ligado? Não faz sentido, rapaziada, não faz. O Taylor, ele coloca essa justificativa pra justificar o injustificável, que é, não fique com menina que bebe, porque isso aqui, porque pode acontecer x, y, nada disso faz sentido, rapaziada. Você não quer ficar com uma pessoa que bebe? Isso é beleza, escolha sua. Só que no caso do Taylor, é pura hipocrisia, porque o Taylor, ele não é diferente das pessoas que ele critica. Ele fala de menina, ah, sei que lá, mulheres são rodadas, mas ele mesmo é mal rodado. Eu vou mostrar aqui. Calma, Taylor. Tudo no seu tempo, seu pau no cu. Vamos lá, motivo 2. Viciadas em validação. Tem menina que só vai em festa pra se sentir desejada validado por outros caras. Se você falar tanto de validação, por que você postou isso aqui, Taylor? Homem exigente morre sozinho. O Taylor postou o bagulho pra falar, nossa, que pena, olha aqui, gente, como eu pego uma porrada de pessoa. Sabe qual é o nome disso, Taylor? Querer validação. Você postou isso porque você quis se sentir foda? Você quis que as pessoas olhassem e falassem, nossa, eu quero ser como o Taylor. Sabe por quê? Porque você é uma puta de validação, Taylor. Vocês acham que o Taylor não gosta de se sentir desejado? Claro que gosta, ele posta essas coisas porque ele gosta, ele quer se sentir, olha aqui como eu tô podendo. Olha como eu pego várias minas. Como eu disse, amigos, o Taylor não é diferente das pessoas que ele critica. Ele é até igual. Tô aqui no clube, eu acabei de dar fora numa loura de olho azul. Mano, o que que eu falei? O que que eu falei pra ela? Vou ficar com você, não, que você tem estria. É os dois bobo alegre ali, é o imbecil 1 e o imbecil 2, é o pau no cu e o pau no cozinho ali. O Taylor, ele pisa muito nessa questão de, ah, as mulheres ou os homens, as mulheres falam da aparência dos homens e pá. E aí, Taylor, você age igual as pessoas que você critica. Você fala tanto de mulheres escrotas que sim, elas falam e fazem algo escrotos pros homens. E aí, você se comporta igual essas minas. Você acha que você é diferente delas? Fazendo isso aqui, Taylor, você se torna igual a elas. É muito simples, existe mina escrota, existe cara escroto. Só que assim, você decide que vai ter ao seu redor. Se você vê aquela pessoa escrota, clui aquela pessoa da sua vida, corta ela. O Taylor, ele engloba essas parâmetros, ele generaliza, tá ligado? Como se toda mina fosse igual. Sério, Taylor, você vai jurar pra mim que existe mina que fala bosta de cara, existe mina que fica falando da aparência de cara, existe mina que não quer ficar com o cara porque ele é pequeno ou porque ele é gordinho, enfim. E aí, o que que você faz? Você se comporta igual essa pessoa, você se comporta igual. Você chega em alguém assim, alguém que pediu pra ficar com você, não, eu não quero ficar com você porque você tem estria. Me diz, isso não é igual as pessoas que você critica? Você não tá se comportando igual? Você é uma xerox mal feita, Taylor. Taylor é igual um parasita. Ele sempre vai aparecer uma hora outra na internet. Sempre por um motivo diferente, porque ele falou um absurdo, porque ele criticou alguém e falou as maiores bobagens do universo. Esse é o Taylor Simão, esse é quem ele é. Vamos lá, motivo 3. O que elas procuram nas festas? Motivos delas estarem lá. O local é propício a quê? O que elas procuram na festa, Taylor? Divertir, da mesma forma que você se divide com seus amigos. Motivo delas estarem lá, Taylor? Se divertir, mesma coisa de você com seus amigos. O local é propício a quê? A diversão, Taylor? Igual a diversão que você tem junto com seus parceiros quando você sai. Olha como ele tá generalizando as mina que vai em festa. Aqui ele tá basicamente deixando subentendido que as mina vai em festa pra Ai, quero me sentir desejada, quero pegar uma porrada de gente hoje. E, Taylor, se você for falar de promiscuidade, de menina que vai em festa só pra pegar todo mundo... Esqueceu, Taylor? Esqueceu que você não é diferente? E aí? E aí? Olha só que interessante. Quando alguém pergunta por Taylor... Mas e o homem que vai em festa? É pra namorar? Aí o Taylor vai e responde... Não sei why. Não me importa com o que vocês acham. Aí é fácil, né, filho da puta? Aí é fácil. Taylor, Taylor, faz o seguinte então, Taylor. Taylor, eu sei o que você quer. Isso aqui é uma festa que só vai homem, né? Eu conheço umas bacanas da Augusta, Taylor. Que só vai homem. Se eu se sentir até mais colorido lá, Taylor. Eu sei, Taylor, eu sei. Ai, sempre que o pessoal vai me zoar, eles me chamam de gay. Ai, ai. Ai, te fuder, vai. O Taylor, ele dá a entender que toda menina que vai em festa não presta. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso explicar o quão absurdo e burro é isso. Mano, eu mostrei no vídeo. Motivos pra não namorar uma mina que vai em festa. Olha que bagulho idiota. Sendo que em festa é pra se divertir. Nossa, mas a menina vai em festa e fica com as pessoas. E daí, caralho, vai ficar também. Foda-se. Rapaziada, vocês escolhem as pessoas que vão estar ao seu redor. Se a sua preferência é uma menina que é mais suave, uma pessoa mais caseira, tá bom. Então fique com uma que é assim. Se a sua preferência é uma pessoa que vai curtir com você junto no rolê, que vai somar com você junto quando vocês estiverem saindo, fica com essa pessoa então. Nossa, mas depois essa pessoa se mostrou ser uma pessoa horrível, me traiu, que não sei o que lá. Parabéns. Você acabou de aprender uma nova lição. Que nem todo mundo é como você espera. Você vai o quê? Você vai se privar de sentir coisas novas, de conhecer pessoas novas. Porque o Taylor Simone disse pra você que não é pra você namorar uma mina que vai em festa, pai. Puta que pariu. Nossa. Pelo amor de Deus, caralho. Tu vai dar ouvidos ao tubarão Martelo que não quer namorar em mina que vai em festa. Ele pode em festa à vontade que ele seria um homem de valor, o homem que namora. Mas uma mina que vai em festa, não. Uma mina que vai em festa não é uma pessoa pra namorar. Mas o Taylor Simone que vai em festa, ele sim é. Você entende a contradição disso? Você entende o quão torto é essas ideias? Motivo 4. Pegam vários caras, tudo rodado. E no final da noite vai pro motel com um cara que ela nunca viu na vida e faz o Vuk Vuk sem camisia. Se não fizer, no banheiro, né? Taylor, eu acabei de mostrar um videozinho seu de você pegando várias pessoas. Aparentemente você pegando algumas pessoas em festa. E você quer falar de rodada, pai? Quer falar de rodada, Taylor? Eu vou mostrar aqui que você se vangloria por pergar várias meninas. E você quer falar de rodado, de jeito de rodada? Taylor, eu vou mostrar aqui que você é muito rodado, Taylor. Promiscuidade, é uma palavra que eu vou usar aqui bastante. Pra quem não sabe, basicamente aquela pessoa que tem, sabe, relações com diferentes indivíduos aí, né? Que gosta de pegar uma rapaziada, nem sempre a mesma pessoa, né? Que pega geral, sabe aquela pessoa que pega geral? Você gosta de uma promiscuidade que eu sei, Taylor. Vai mentir pra moar? O Taylor, ele é alguém que faz questão de deixar claro que ele pega várias minas. Ele consegue pegar a mina que ele quiser. Mas não, o Taylor Simone não é rodado. Você fala que não quer mina rodada, mas você não é diferente. Você é rodado, você pega várias minas, não pega? Você pega, sim. E não adianta negar. Eu vou mostrar aqui, Taylor. Eu vou mostrar que você é esse tipo de pessoa. O Taylor, ele fala muito de mulher. Mas se você vê, as paradas que ele diz e engloba é só sobre mina. Eu vou te ensinar a pegar mina, eu vou te ensinar a comer uma caralhada de gente, eu vou te ensinar isso, eu vou te ensinar a ser o cara, pá. O mundo do Taylor gira em torno de falar de mulher. Ele que não percebe. Por exemplo, por exemplo. Ficaram sem ir no rolê foda do meu aluno. Ele colocou mais de 30 pessoas no rolê e arrastou a mais gata e finalizou ela. Sei lá, deve ter 15 barra 16 anos. Quase foi expulso do condomínio? Quase, mas isso é o close. Isso é fazer história. Reparem que ele chama o moleque de aluno e ele fala que isso é o close. Isso é fazer história. Isso é porque o Taylor Simone, ele vem de curso. E se você paga, você tem direito a acessar esse curso. Que é os close friends dele lá no Insta, tá ligado? Sabe quando você coloca pra só algumas pessoas poderem ver lá no seu Insta? Então é basicamente isso que é o close do Taylor. E a gente só vai falar desse close, desse curso que ele vende lá mais pra frente. É, Taylor. É fazer história. Pegar uma mina e depois ir lá e fazer história. Eba! Eba! Olha o Taylor Simone fazendo história com os alunos dele. Mano, isso aqui é muito idiota. Isso aqui é muito imbecil. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? O Taylor fala tanto que não queria mulheres que são promíscuas, que não quer mina. Que seja rodada. Ele ensina os alunos dele a pegar uma caralhada de mina. Ele nem esconde. Ele nem esconde. O Taylor fazer história de acordo com os ensinamentos dele é colocar 30 pessoas em uma casa. E você pegar a mina mais gata da casa e comer ela. Isso é fazer história por Taylor. Rapaziada, sabe o que é fazer história? Seja você homem ou mulher, fazer história é você focar nos seus objetivos e se desenvolver. No seu caminho, você vai encontrar gente que não vale a pena. Gente que vai te trair. Gente que vai te machucar. Mas o que você vai tirar disso não é um ódio pra um determinado grupo de pessoas. Não é você se revoltar e querer se transformar em alguém frio e calculista. É você aprender com isso. A cada tombo que a vida te dá, ela vai te ensinar uma lição. E essa lição vai te ensinar como ser uma pessoa melhor. Você também vai errar. Da mesma forma que eu já errei várias vezes. Isso tudo vai te ajudar a moldar o seu caráter pra se tornar uma pessoa melhor. Ninguém é perfeito. Você nunca vai ser. Aquela pessoa que pra você seria uma princesa. Ou aquele cara que pra você seria um príncipe. Se mostrar depois uma pessoa pau no cu. E aí, nem todo mundo é legal. As pessoas às vezes são pau no cu. Agora sabe o que você faz? Procure alguém legal. Ou não. Ou ficar solteiro. Tá tudo bem ficar solteiro ou solteira também. Quer curtir a vida? Vai lá curtir a vida, caralho. Tenha experiências novas. Conheça pessoas novas. Mas isso não quer dizer que você não tem que se cuidar. Se cuide, se preserve também. Acima de tudo, se valorize também. E vida que segue, caralho. E canta o baile, segue a vida. Agora você vai, de repente, deixar de conhecer uma mina legal. Uma mina que podia somar com você. Porque essa mina vai em festa, pai. Pelo amor de Deus, rapaziada. Que porra é essa? Esse pensamento... Mano, esse cara só fala ideia torta. Se você tem o básico. Se você entende o mínimo. Tu vai ver que o que esse cara fala é desconexo. É hipócrita de diferentes níveis. Se desenvolva, se valorize e tenha experiências novas. Mas não vacila. Não vacila. Quando eu vou pra festa, rapaziada. Eu também tenho que ficar mais ligeiro. Por quê? Porque você não sabe qual é a pessoa que tá do seu lado. Entendeu? É por isso que em festa você tem que ficar mais esperto. De repente, se você for trocar ideia com uma mina. Vê se ela tá completamente ali. Querendo mesmo dar ideia em você. Se vocês estão querendo trocando um papo maneiro. Tenha seus amigos do lado pra ver que tá tudo certo. Que vocês estão ali só trocando uma ideia suave. E se rolar, rolou. Se não rolar, a vida que segue. E a mesma coisa serve pras minas também. Se você for trocar ideia com um cara. Vê se o cara é legal mesmo. Repare se suas amigas estão do lado. Porque mais uma vez, você não conhece aquela pessoa que está do seu lado. Aquela mina que tá do seu lado. Ela pode ter mais intenções? Pode. Da mesma forma que o cara que tá do seu lado. Se você for uma mina. Também pode ter mais intenções. Ou vice-versa também. Vice-versa tanto faz. Eu tô falando de pessoas no geral. A gente não sabe qual é a pessoa que tá do nosso lado. É por isso que você tem que ficar esperto. Mas não se prive. Não se prive de viver novas coisas. Porque um merda na internet falou que você não pode namorar a menina que vai em festa. Motivo 5. O que uma menina correta que seria uma mulher pra relacionamento estaria procurando em um lugar como esse? Por isso, elas não estão lá. Taylor, o que um homem correto, um homem de valor estaria fazendo em um lugar como esse? Me diz, Taylor. Hã? O que um homem de valor estaria fazendo? Se divertir ao seu filho da puta. Da mesma forma que a menina tá lá pra se divertir também. Esse cara é completamente maluco, mano. Ele é completamente pá da realidade, mano. Olha essas ideias tortas, mano. Olha essas ideias tortas. Ele tá classificando a menina que vai em festa como se automaticamente ela não fosse uma menina pra relacionamento. Como se automaticamente a menina fosse mau caráter e não ia precisar namorar com ela. Olha como ele generaliza essa parada. Mais uma vez, eu repito. Existe menina escrota? Claro que existe. Da mesma forma que existe cara escrota também. Mas você, você vai escolher as pessoas que estão do seu lado. É muito simples, caralho. Se você vê que a pessoa não é uma pessoa bacana, corta a pessoa da sua vida. Porra! É só isso. Mano, não tem segredo. Isso daqui é o ápice da hipocrisia. Se a menina fica só com você, você acha certo ficar com ela e com outras ao mesmo tempo? Aí o Taylor vai e responde. Óbvio, o homem não é monogâmico. Só que se você inverte a balança e pergunta pro Taylor o seguinte. Taylor, o que você acha de uma menina que fica com várias caras ao mesmo tempo? O que vocês acham que ele ia responder, gente? Sendo sincero, o que vocês acham que ele ia responder sobre essa menina? Olha como ele é hipócrita. Ele tá admitindo aqui que ele é rodado. Ele tá admitindo aqui que o homem não é monogâmico. O homem pode ficar com várias minas mesmo. E é isso mesmo. Tá admitindo que tu é rodado, pai. Você tá admitindo. Ai, mas é que eu só pego menina de valor. E daí? E daí que pra você as meninas que você pega são meninas de valor? São mulheres que valem a pena? Você acha que você deixa de ser menos rodado por isso? Não, 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 não. Mas sabe uma verdade, Taylor? Eu não acho que você é rodado. Eu não acho que a menina que fica com vários caras é rodada também. Eu acho que você só quer se divertir. E tá certo. Quer ficar com uma porrada de mina? Fica! Mas se você faz isso, por que você crucifica quem faz o mesmo que você? Ou por que você crucifica uma menina que faz o mesmo que você? Se você quer falar e crucificar alguém, você deveria ser no mínimo diferente, não é? E você não é. Você não é. Você é o tipo de pessoa que faz questão de mostrar pra todo mundo que pega várias minas. Que é o cara foda. Que é pica. Que ensina as pessoas no seu close friends a como pegar várias minas. E pegar uma mina numa festa. A mais gata. E pegar ela e tal. Você não é diferente das pessoas que você critica. Você se tornou aquilo que você mais crucifica. No final das contas. Essa sequência aqui é maravilhosa. Que eu vou mostrar aqui. Isso aqui é lindo. Perguntaram o seguinte pro Taylor. Cadê os vídeos dando beijo triplo? Aí ele foi e respondeu. Cara tá querendo ver eu beijando o kkkk. Virei ex-vídeos de adolescente pro inteiro. Beleza. Beleza. Suave. É. Suave. Dá pra ver aqui que ele ficou tipo. Ah, o cara quer ver eu beijando qualquer fita. Não entendi. Aí você passa. Acho que é uma história depois. Uma ou duas stories. O Taylor compartilha o Insta privado. Beleza. Compartilhou o Insta privado, né? Ali no Insta privado tem um destaque que é tipo meio que mais de 18. Cadê um 18 e um borrão assim? Dando a entender que é... Você entra nesse destaque. É o Taylor com duas bundas do lado. É o Taylor no meio e do lado tem duas bundas. Lá tem duas minas. Beleza. Aí você volta no story dele e tá ele lá falando. E tem um vídeo meu dando beijo triplo aí nos destaques também. Só procurar. Enfim, já passei dessa fase. Você tá no perfil errado. Aqui eu não valorizo essas putarinhas. Você não valoriza, mas aí você compartilha um perfil onde tem essas paradas. Mas você não valoriza, né? Você não valoriza. Já passou dessa... Olha, cara. Nossa, que cara doente, mano. Mas vamos continuar. Ir pra motel com 7 barra 8 mina tem nos destaques também. Todos os seus sonhos de virjola eu já fiz. E faço 30 vezes de novo se eu quiser. Olha as ideias. O Taylor começa o story falando. Não, 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 não. Eu não valorizo essas paradas. Eu não quero. Aí depois ele compartilha o Insta privado onde tem essas paradas. Vocês estão entendendo o quão o Taylor foi incoerente no próprio story? Mais uma vez, o Taylor aqui é admitindo. Que é rodado, pai. Rodadaço. Foi pro hotel com 7 mina. Deu um beijo triplo. Taylor, me diz. Isso é atitude de um homem de valor? Isso é atitude, Taylor, de um homem de valor? Mas é como eu disse, rapaziada. O Taylor, ele é um grande de um hipócrita. Pra ele fazer essas coisas, ele tá no direito dele. Mas me diz, me diz. Se fosse uma mina fazendo essas coisas, ele ia inverter a balança. Ia falar, tá vendo? Essa mina aí não é uma mina pra namorar, tá vendo? Ele crucificou as minas só por irem em festa. Só por querer se divertir numa festa. Ele falou, não. Menina que vai em festa não é mina pra namorar. E um homem que vai num hotel com 7, 8 mina, Taylor? É um homem do quê? É um homem de valor? Taylor, você é um bundão, Taylor. Você se diz ser um homem de valor, mas você não é, Taylor. Você tá longe de ser. Você acha que um homem de valor é aquele que se vangloria por pegar várias minas, Taylor? Pra mim, Taylor, um homem de valor é, por exemplo, meu pai. Trabalhou, conquistou as coisas dele. Buscou o seu próprio desenvolvimento e chegou em tudo que ele queria chegar. Isso, pra mim, Taylor, é um homem de valor. Um homem de valor, pra mim, Taylor, é aquele que vai. Se diverte, curte a vida, conhece gente nova, conhece gente escrota. Mas a cada tombo, esse homem se torna mais forte. Porque nada derruba um homem ambicioso. Quando o homem quer conquistar as coisas dele, ele vai. Com esforço próprio, do que seja, mas ele vai, ele consegue. Passar pelos erros dele como um grande aprendizado, entender onde errou e melhorar. E seguir a vida buscando a felicidade o máximo que pode. Uma mulher de valor, Taylor. Uma mina que quer se divertir, mas que também tem os próprios objetivos. Que também vai atrás de correr atrás do seu. Que também entende quando erra e busca melhorar. Que quer se desenvolver da melhor forma possível. E ela entende que ir numa festa, se divertir com as amigas dela, com os parceiros dela. Não vai tornar ela uma pessoa ruim pra se namorar. Porque ela só quer se divertir. Tudo é diversão, Taylor. Você não deve ser privado de se divertir. Nenhuma pessoa deve. As meninas, elas não devem ser julgadas por querer em festa se divertir. Da mesma forma que o homem também não. E se você é uma mina, um cara escroto, parabéns. Você é só mais um pau no cu e provavelmente vai morrer triste sozinho. Vamos continuar, vamos? O Taylor Simão, ele vende curso. Como será que é o curso do Taylor Simão, hein? Como será que é? Vamos ver? O curso desses outros caras aí é R$95,00. O pessoal acha caro. Close é R$600,00 por mês. E o pessoal acha barato. 1. É conteúdo que te ensina a bejamina na balada. Eu faço você mudar de vida e começo a enxergar o mundo do jeito certo. Essa é a diferença. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer aqui. E você ensina no seu curso como bejamina na balada? Caralho, hein? Que puta curso, ô pau no cu. Uau! Vai mudar a vida das pessoas assim. Taylor, eu não nego que você possa ter ajudado as pessoas a se desenvolverem, a se sentirem mais confortável com eles mesmo. Mas eu tenho medo da forma que você faz isso. Eu tenho medo dessa pessoa se tornar um pequeno Taylor. Um pequeno pau no cozinho. Um pequeno filha da putinha. Você pode até ter ajudado essa pessoa a se desenvolver. Você pode ter ajudado essa pessoa a enxergar os seus próprios valores e tal. Mas agora, essa pessoa pode se tornar um cara escroto igual você, tá ligado? E isso é aí que mora um problema. A pessoa até pode até se sentir melhor. Mas a custo do quê? A custo de se tornar um pequeno Taylor? É isso que eu tenho medo, mano. É isso que eu tenho medo. 600 conto, papai. 600 conto o curso do Taylor, pai. 600. Taylor, até hoje não entendi o que é o Close. Não é pra entender. O Close é pra homens. Ensina a eles o que os pais deles deveriam ter ensinado. Taylor Simone quer te ensinar o que seus pais deveriam ter te ensinado. O Taylor Simone. Pau no cu do Taylor Simone quer te ensinar alguma coisa. Puta, que pariu. Tem que ser muito otário pra pagar 600 conto nessa porra desse Close. Sério. E os caras que pagam isso, vai virar um mini Taylor, mano. Vai ficar cheio de ideia torta igual esse doente aqui que eu tô vendo aqui na telinha aqui. Posso te ensinar como não gastar o seu dinheiro e poder se desenvolver de uma melhor forma? Sabe o quanto é o curso pré-vestibular? Ele fica na média dos 720 a 2 mil reais, dependendo do período ali. Às vezes ele pode girar em torno de 280 a 800 reais por mês. Em vez de comprar o curso do Taylor, compra um curso pré-vestibular, pai. Enfoque nos seus estudos. Assim você vai estar se desenvolvendo bem melhor. Caralho, cara. Você vai gastar dinheiro pra se tornar um mini Taylor, mano. Você quer desenvolvimento próprio mesmo? Foque no seu futuro. Foque no seu desenvolvimento. Eu sei que às vezes você tem questões sobre você e você não entende. E aí, você faz o quê? Passa numa psicóloga, pai. Passa numa terapeuta. Conversa. Mas não me vai conversar com Taylor Simão, caralho. Conversa com um profissional da área. Tu vai dar dinheiro pra esse doente aqui, pra esse pau no cu. Não faz isso, pai. Não faz isso. E como eu disse, o bagulho do curso do Taylor Simão, ele vai te ensinar. Ai, vou te ensinar a se desenvolver. Mas o grande foco mesmo do curso é ele ensinar as pessoas a pegar a mulher. Eu tenho certeza que é isso. Vamos ver aqui o close dele. As coisas inacreditáveis. Esse daqui é um print que eu censurei. É um print que eu censurei. Nesse print, reparem que ele fala o seguinte. Se eu falar a idade do moleque, vocês não acreditam. E ali é basicamente um moleque relatando que ele foi até o cinema com uma mina. E lá eles fizeram várias coisas. Fizeram várias coisas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eles fizeram várias coisas, sapequinhas. E aí o Taylor coloca um print disso pra falar. Aí ó, você aprende isso aqui no curso. Ou seja, o curso do Taylor é basicamente o curso que ele vai te ensinar como... É isso, o curso do Taylor Simão. É isso. Percebe como tudo gira em torno a pegar alguém? A vida do Taylor Simão gira em torno de pegar as pessoas, de ficar com as pessoas, de ficar com mina. É isso que gira em torno a vida do Taylor, tá ligado? É isso. Ele é um cara que ensina outros caras a pegarem gente, a comer mulher, tá ligado? E o maluco depois me vem com esse papinho torto de promiscuidade. Taylor, você compartilha a promiscuidade dos seus alunos no seu close e você se vangloria disso. E você é um cara que pisa muito nessa tecla de menina ser promíscua. Me diz rapaziada, com tudo que eu mostrei aqui, o Taylor, ele é um cara promíscuo. Ele é basicamente um homem promíscuo. Ele é um cara que adora fazer umas safadezas, que vai pro motel com 7, 8 minas. Mas o Taylor, o Taylor não quer ser crucificado por isso. Mas ele crucifica quem faz coisas igual a ele. Vocês estão entendendo o quão incoerente é isso? Eu mostrei aqui rapaziada, pelo amor de Deus, eu mostrei pra vocês. Mais um, só de quebrinha. De madrugada, os caras fazem Vuk Vuk e já vem logo no meu direct que te agradecer. Mano, tá chovendo, mina, de um jeito, três pontos. E só na conversa, sem ficar se declarando. Quem não tá no close, tá perdendo pra cacete. KKKKK, é o close, pai. Close friends pra pegar mulher. Close friends do Taylor Simon pra pegar mulher. Tá vendo como tudo gira em torno de mulher e só o Taylor Simon não percebe? O Taylor Simon fala tanto sobre mulher, mas ele mesmo é preso a isso. Fala aí, ô pintor de rodapé. Ai, eu vou dar uma passadinha aqui no carro do Putones, porque, mano, já foi duas tretas no ano, eu não quero me envolver em mais tretas. Meu canal agora é universal. Mas eu acho muito legal dar uma ênfase aqui em umas coisinhas que o Putones esqueceu de falar. E é legal todo mundo saber que o Taylor Simon, ele não passa de um personagem. Esse cara dos stories, esse cara dos TikToks, essa namorada, se pá que não existe. Ele cria esse personagem, machão, redpill, porque ele sabe que tem otário que compra curso assim. E você também sabe disso. Se você é um dos caras que comprou o curso do Taylor Simon, meu amigo, ele precisa manter esse personagem pra conseguir vender o curso dele. E, mano, isso é um dinheiro... Isso é um jeito muito fácil, esse dinheiro. E é com vídeos assim como esse, de hate, que ele sabe que ele vai causar, que ele se mantém relevante, as pessoas ficam curiosas, vão atrás do perfil dele, e tem contato com o conteúdo redpill. Então, se for um jovem ali com uma mente mais fraca, já meio revoltado com a vida, não é difícil ele se perder no discurso do Taylor Simon. Apesar de parecer extremamente absurdo, tem gente que realmente tá mal na cabeça, tem gente que realmente se sente injustiçado por não ter jeito com mulher ou qualquer coisa do tipo. Tem jovens, pelo amor de Deus, adolescentes, entendeu? Não caiam nessa. Não é assim que funciona o mundo de pegar mulher. Se você quer começar a ficar com mulher, comece não tratando elas como um objeto, por favor. Dá pra entrar em todo um discurso relacionado como isso é normativizado na nossa sociedade. De que, mano, homem tem que ser assim, homem é não sei o que, pegar todo mundo e foda-se... Esqueça a merda. Homem tem que ser assim, homem só tem valor se sair por aí pegando todo mundo. Desde jovem a gente é incentivado a isso. A gente tá num grupo de amigos e a gente sempre fica falando porra, e aí, como é que tá? Tá pegando todo mundo e quem pega geral sempre parece ser mais maneiro e tudo mais. Rapaziada, isso tudo passa. E se não passou até o ponto de você estar calvo, quer dizer que tem alguma coisa errada com você. Mas basicamente é isso, rapaziada. Ele é um personagem. É sempre bom vocês entenderem isso. Não deixarem essa raiva corroer vocês e fazer vocês se estressar. Porque você começa a se perguntar como é que é possível existir alguém tão burro como ele. Enfim, é só isso mesmo. Eu queria dar um alô aqui no vídeo do Putones. Seu merda. E o que tá faltando do Taylor é um macho encoxando ele num tatame de jiu-jitsu. Porque, né, a gente já sabe que de mulher ele não gosta, né? Se gostasse, não ficava falando tanta frescura aí na internet. Taylor Simão, sem o seu curso de pegar mulher, você é o quê? Você é só mais um pau no cu na internet. Vamos ver. Isso aqui, isso aqui vai ser de uma hipocrisia sem tamanho. Perguntas que escuto recorrente. Taylor, tem uma amiga que está tendo atitudes promíscuas. E sei que faz mal pra ela. Devo tentar ajudar? Aí o Taylor vai e responde. Não, você não é salva putos. Eu preciso falar alguma coisa? Eu preciso falar alguma coisa? Taylor, se a gente for falar de... Você é a maior p***a da internet. Eu mostrei aqui Taylor Simão pegando várias minas. Taylor Simão fazendo várias promiscuidades no hotel com 7, 8 minas. Mas não, Taylor. Pra você essas regras não se aplicam, né? Você é blindado disso. O spoiler, Taylor, você, Taylor, é uma p***a. É, Taylor, novidade. Você vai pro hotel e faz 7, 8 coisas com várias minas lá. Taylor, você é um grande de um promíscuo. Safadinho, hein? E é claro que eu digo isso de acordo com a lógica distorcida do Taylor, né? Porque percebe como ele caracterizou uma pessoa que entrava pra ter atitudes promíscuas? Sendo que, bom, ele basicamente tem as mesmas atitudes. O mínimo, Taylor. O mínimo que você poderia ser é diferente das pessoas que você critica. O mínimo. Porque aí você ia poder usar um argumento torto lá, né? Que, ah, tá vendo? Eu sou diferente dessas pessoas. Mas você não é. Você não é diferente. Você não gosta de diversão, Taylor? As pessoas também gostam. A diferença é que eu, se quero diversão, não vou classificar a outra pessoa por querer também. E assim, vou falar diretamente com vocês. Eu sei que vocês gostam de se divertir. E eu quero que vocês se divirtam. Mas como eu disse. Tenha cuidado e se divirça com responsabilidade. Não vai sair por aí despirocando. Se divirta. Se divirta, sim. Vai lá, aproveita. Mas também se valorize. Como eu disse, também se valorize. As coisas não são pretas e tudo branco. Você pode se divertir. Você pode se divertir. É só fazer isso com consciência. E se você se diverte, não julgue outra pessoa por querer se divertir também. Tá entendendo? Não julgue uma pessoa porque ela vai em festa. Não julgue uma pessoa porque... Aproveita a vida e pega umas pessoas. Pega também. Você não quer pegar? Então não pega. Ah, mas é da minha preferência. Eu não quero pegar uma pessoa que sai por aí ficando com os outros. Tá bom. Tá bom. Então não pega. Então não fica. Viva a sua vida do jeito que você achar melhor. Mas não seja hipócrita. O Taylor Simon é um hipócrita. Ele não é diferente das pessoas que ele critica. Eu tô cansado de falar isso aqui. Quem quiser pausar pra ler esse print aí, pode ler. Mais uma vez, sobre mulher, né? Mulher, óbvio, né? Mulher. E o cara falando, nossa, eu fiz o seu close friends. Agora eu pego várias mulheres. Mais uma vez. O Taylor Simon que é o cara que critica tanto mulher, mas que não tira o nome delas na boca. Talvez tem gente que fica perguntando ainda por que eu falo mal de mulher. Sabe por que mulher não fala de estria? Por causa que isso é a insegurança delas. Porque a insegurança de homem, ela zoa direto, tá ligado? E vocês não tá um pio, porque vocês é um bando de hipócritos. Todo dia mulher zoando aí homem com menos de 1,80. Todo dia mulher fazendo piadinha com negócio pequeno de homem. Todo dia mulher zoando homem pobre. Todo dia mulher zoando homem que não consegue pegar ninguém. Todo dia mulher zoando otaku. Sim, Taylor, uma porrada de mina escrota fala várias bostas sobre homem. E aí o que você faz? Você se comporta igual a essas minas. Quando você fica sendo escroto com as minas, você tá agindo igual as minas escrotas também. É o seu burro. Se uma mina é escrota, Taylor, o que você vai fazer? Você vai procurar não ser escroto. Você vai procurar não ser igual a essa pessoa. Aí o que o Taylor faz? Ele é igual a pessoa que ele critica. Ele é escroto igual. No caso, eu tô falando pra você não ser escroto com pessoas a troco de nada, entendeu? Tipo, você ser escroto com uma pessoa aleatória. Igualzinho o Taylor fez aí no exemplo que eu vou citar mais pra frente da menina. Que ele foi lá e falou, não quero ficar com você porque você tem estria. A menina aparentemente nem conhecia o Taylor. Ele foi escroto com a mina de graça. Sendo que a mina poderia ser até de repente uma pessoa legal. O que eu acho justo é você ser escroto só com quem é escroto com você. Não seja escroto com pessoas aleatórias. Seja escroto só com quem é escroto, porra. Aí você chega lá com seu amigo, né, que tá os dois imbecils lá, como eu mostrei aqui no começo do vídeo. Sei lá, a menina vai chegar pra trocar ideia contigo e você fala, não, não quero ficar com você porque você tem estria. Aí você, aí os dois imbecils começam a rir. Você acha que fazendo isso você tá sendo melhor, Taylor? Você tá sendo melhor que as pessoas que você critica? Não, Taylor. Você tá sendo igual, seu imbecil. Existe mina que vai te julgar pela sua aparência, que vai falar um monte de merda pra você, na maldade mesmo. Da mesma forma que existe cara que vai fazer isso com você também. Sabe o que vocês fazem? Eu vou apresentar a solução aqui, ó, que vai acabar com tudo que o Taylor Simão fala. Corta essa pessoa da sua vida e deixa em volta de você só a gente que vale a pena. Pronto. Pronto. Nossa, que difícil, hein? Que difícil, hein? Só que assim, eu sou justo. Eu sou justo. Se a pessoa é escrota com você, se a pessoa é escrota com você ou escroto, aí você se é escroto com ela de volta também, com ele de volta também. Se alguém é escroto comigo, eu mando se fuder. Manda se fuder também, não tem essa não. Aí você corta aquela pessoa da sua vida e busca pessoas melhores pra ficar ao seu redor. É simples, mano. É simples. Você precisa virar um ser humano mau caráter do jeito que o Taylor Simão é pra conseguir achar gente legal? Não precisa. Você não precisa se tornar esse ser humano amargo do jeito que o Taylor Simão é pra encontrar pessoas legais. Você não precisa disso. É óbvio que, porra, os sentimentos dos homens muitas vezes não são valorizados. Os problemas dos homens também muitas vezes não são valorizados. Eu reconheço isso. Mas você se tornando uma pessoa escrota não vai mudar isso. Hoje em dia, a saúde mental do homem é bem mais valorizada do que era antigamente. O pessoal via a saúde mental do homem com desdém. Hoje em dia, isso tá mudando e tá mudando aos poucos. E não é gente escrota que tá mudando isso. É um processo, mano. É um processo que as pessoas vão entendendo que a saúde mental do homem também importa. A saúde mental de todo mundo importa. Se você é um cara legal ou uma mina bacana, você só vai atrair pessoas que valem a pena. Pessoas que realmente valem a pena ter do seu lado. Não seja burro, caralho. Eu fui pro motel com quatro homens. Achei que não ia dar conta. Mas me saí super bem. Provavelmente essa mina deve ter um monte de cara acreditando que ela é uma mina firmeza. Provavelmente deve ter um monte de cara querendo namorar essa mina. Essa mina no futuro vai ser mãe. Ela vai ser esposa. E o cara que casar com ela não vai fazer a mínima ideia do que ela já fez. E à noite ela vai ficar lembrando dessas coisas e o cara nem vai saber. E a mina que você corre atrás já fez coisas desse tipo. A mina que você é apaixonadinho já fez coisas desse tipo. A sua namorada já fez coisas desse tipo. E você fica achando que ela é uma princesa, que ela é uma bonequinha. Era o Taylor. Você tava falando de uma mina que foi num hotel com os quatro caras. Uma mina que um dia vai namorar e vai ser mãe. E essa mina já fez esse tipo de coisa. Sabe quem fez esse tipo de coisa também, Taylor? Você. Preciso te lembrar que você admitiu que você já foi num hotel com sete, oito mina. Tá vendo? Tá vendo, gente? Tá vendo? Tava falando de uma mina que foi num hotel com vários caras. Mas ele mesmo já fez isso. Ele mesmo já foi num hotel com sete, oito mina. Você tava dando a entender como é uma mina promíscua. Só que você é um cara promíscuo. Ai, seu hipócrita do caralho. Então, como é que é, Taylor? Você pode ir num hotel com sete, oito minas e não ser crucificado por isso? Se você não deve ser crucificado por isso, Taylor, então por que você crucifica quem faz o mesmo que você, hein? Esse é o bosta. Me explica aí, caralho. Me explica qual que é a tua. Taylor, você é um molequinho mimado e marrento, tá bom? Mas é só isso que você é. Você fica, ai, olha as meninas que elas tão fazendo. Mas se eu fizer, aí tá tudo bem. Gente, olha as meninas sendo promíscua. Mas se eu for promíscuo, aí tá tudo bem. Gente, olha essa menina aqui que pega vários caras. Mas se eu pegar várias minas, tá tudo bem. Se você aí quer pegar várias pessoas, pega. O problema é seu. Mas se você faz isso, você não tem o direito de julgar quem faz isso também. Como eu disse aqui, se você quer criticar, Taylor, no mínimo o que você tem que fazer é ser diferente. E você não é diferente, Taylor. Você tá longe de ser diferente, Taylor. Longe. O que você faz pra pegar tantas minas é ter shape, mais de 1,70 de altura e andar de porte. Que estranho, Taylor. Se a gente voltar um tempinho atrás, você tinha postado nos históricos que você tinha mais ou menos 1,58, não era? Por aí. Mas agora, de repente, o Taylor ganhou alguns centímetros a mais também. Aí eu lembro também que quando você tretou com o Primark, você falou lá que a sua altura era diferente, não falou? Olha lá a altura aí que você tinha falado na época. O Taylor, ele é o homem em altura, né? Ele é o homem em centímetros. Ele consegue alterar a altura dele quando ele quiser, né, Taylor? Muito interessante. Percebe como ele colocou andar de porte faz ele pegar mais mina? Taylor, você colocou como parâmetro um bem material, que é um porte. Então você tá basicamente colocando um bem material seu como um dos responsáveis por você pegar várias minas. Portanto, você tá deixando claro que as meninas que tem ao seu redor são interesseiras. Por que que você diz isso, putones? Porque o Taylor colocou um bem material dele como um dos responsáveis dele pegar muita mina. Vamos falar um papo reto? Se você tiver, se você for rico, a chance de você pegar mina é maior? Claro que é maior. Claro que é, porra. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas o que que eu falei aqui no vídeo? Você escolhe quem tá ao seu redor. O Taylor, ele tá deixando claro aqui que ele não se importa em ter mina interesseira do lado dele. Afinal, ele anda de porte, então ele pega várias minas. Só que o Taylor que escolhe isso. Taylor que coloca como parâmetro pegar várias minas, tem um porte. Você não precisa ser assim. Se você quer pegar várias minas, não tem como parâmetro ser um bem material. E tem várias outras coisas, porra, várias. Se você vê que as ideias da mina é torta, que a mina tá ali só por conta do que você tem, corta essa mina, não fica com ela. Não troca nem ideia, segue seu rumo. E a mesma coisa vale pras minas também. Se você vê que o cara tá ali só por interesse, corta ele da sua vida e segue. Tá vendo? Tá vendo como é você? Você tem o poder de escolha. É você quem permite gente interesseira entrar na sua vida. Não é culpa de ninguém. Taylor, se muita mina interesseira fica ao seu redor, isso é culpa sua. Porque você permite que elas fiquem. Taylor, eu não aguento mais. Tenho 16 anos e minha mãe me trata como lixo. Ela mesma já assumiu. Se tranque no quarto, estude, trabalhe e saia de casa. Simples. Caralho, é muito simples, né, Taylor? Muito simples. É só pegar, se trancar no quarto e vida que segue. Aí, a mente do moleque, né, a saúde mental do moleque tava ali debilitado, pá, todo zoado, porque a mãe tava falando várias bostas pra ele. Aí, a solução dele é só ele se trancar no quarto e foda-se, né, e estudar, e trabalhar, e que se foda. É, tá bom. O Taylor, né, tipo, tá triste? Fica feliz. Você é mendigo? Compre uma casa, caralho. Oxi. Depois dos 30s, a mulher perde VSM? Pra quem não sabe, VSM é Valor Sexual de Mercado. O Taylor vai tratar aqui, mulheres, basicamente, como um produto. Muito antes disso, embalada, cara, só tem mina jovem, até uns 24 anos, no máximo. E cara com dinheiro pra bancar essas minas. Homem não se importa de bancar elas. Porém, todo produto tem tempo de validade. Ele tá colocando aqui, como se a mina fosse um produto que tivesse data de validade. Taylor, todos nós temos data de validade. Um dia, todo mundo morre, Taylor. Essa é a nossa data de validade. Não existe tempo pra encontrar o grande amor. Não existe tempo, limite, pra você achar alguém. Pra se apaixonar e viver as aventuras do amor. Não tem tempo pra isso. Não tem tempo pra se divertir. Se divirta até não aguentar mais. Vivam a vida da melhor maneira. Não caiam nesse papo merda aqui. Eu não preciso explicar o quão absurdo é isso que o Taylor falou. O Taylor, apesar de parecer um tubarão martelo, ele não é um tubarão. O Taylor, ele quer aplicar as próprias lições de vida dele como se fosse verdade absoluta. Como se tudo que ele falasse sobre mulher fosse realidade. O Taylor, ele enxerga as coisas no preto, no branco. Quando a vida não é assim. O Taylor, ele vive dentro de uma bolha de ignorância. Onde ele acha que o modo de vida dele é o modo de vida correto e pronto. Quando não é isso. A vida não é preto no branco. Não se baseie exclusivamente no que eu falo pra vocês. Não se baseie exclusivamente no que o Taylor fala. Muito menos o Taylor. Viva a vida da sua própria forma. Ninguém aqui pode viver a sua vida por você. Tenha suas próprias experiências. Não deixe esse pensamento torto entrar na sua mente. Isso aqui não existe. Valor sexual de mercado, pai. O Taylor tá tratando pessoas como produto. 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 Como se tivesse tempo de validade. Gente, são pessoas sendo tratadas como pro-du-to. Pro-du-to. Vocês têm noção disso? Eu não vou me estender aqui. Eu não vou explicar o quão absurdo é isso. E se você não acha isso um absurdo, amigo, você tem problema. Você tem muitos problemas. Vamos lá, né? Começando com a linda história de amor lá da mina, do Taylor Simão e dele. Ó, eles são um casal tão fofo. Eu fico tão feliz vendo os dois juntos. Ah, é tão bonitinho. Olha o dueto deles. Quando o Taylor pergunta pra ela. Ah, você está solteira? E ela automaticamente já se apaixona pelo Taylor que não sei o que lá. Eles fizeram uma live recentemente, rapaziada. Dá pra ver que o amor come solto. É uma relação cheia de carinho e amor. Olha. Amor, você ainda não contou pra todo mundo como que é ser. A feia da relação. Eu tipo, todo mundo te elogia porque você é mais legal do que eu. Ok, tranquilo. Mas você sabe que eu sou mais bonito que você. E o pessoal não me elogia. Aqui você pode interpretar de diferentes formas. Pode ser uma brincadeira do casal, de repente. Mas o Taylor bonito. Cala a boca, tubarão martelo do caralho. Postura. Eu estou com postura. Não, não está não. Você está assim. Não estou não. Está assim. Postura, Karina. Fina. Elegante. Senta na cadeira, amor. Eu estou. Então, amor. Mas você está escorada. Imagina se eu fizesse live assim, amor. É bonito? Faz. Se está confortável, faz. Não, não é assim. Caralho. Daqui a pouco ele vai escolher o que ela pode fazer de faculdade. Você vai fazer tal faculdade. Caralho. Ele está achando que a mina é um algoritmo. Que você pode ditar assim. Ela só faz. E bom. Se ela aceitou isso. Mano. Se a mina aceita essa relação, o que eu posso fazer, cara? Eu não posso fazer nada, tá ligado? Cada um, cada um aí. E o Taylor, né? Como eu falei, ele é hipócrita pra caralho. Então, ele era um cara que falava, não, você não pode namorar. Homens não namorem, não sei o que lá. Aí foram perguntar pra ele. Não era você que falava que nunca se deve namorar, varsa? Aqui, ele poderia ter dito todas as qualidades da mina dele. Não, mas eu estou namorando porque minha mina, eu vi e encontrei a pessoa certa. Ela é alguém que eu realmente posso confiar. Ela é uma mina, porra, que vale muito a pena e tal. Por isso que eu mudei e encontrei o verdadeiro amor. Sabe o que ele respondeu em vez disso? No dia que uma mina de 1.5 milhões de seguidores, loira, de olho verde, rica, cristã, submissa, que ficou com dois caras na vida, que faz de tudo por você. Te der mole, aí você pode namorar, Brown. Taylor, tu tá colocando como parâmetro da sua mina valer a pena ela ter 1.5 milhões de seguidores e ser rica, Taylor. Ai, tá, ai, caralho. Tá vendo? Tá vendo o quão pá esse cara é das ideias? Mano, ele colocou como parâmetro algo positivo da mina dele ter 1.5 milhões. Taylor, sabe o que você parece? Você parece as interesseiras que você critica. Tá falando aí, ó, sua mina é rica, ela tem 1.5 milhões de seguidores. Ah, Taylor, tá interesseiro demais pro meu gosto, hein, papai? Cuidado aí, hein, cuidado, cuidado. O Taylor tá muito interesseirozinho, cuidado. Mano, ele poderia ter dito tanta coisa. Ó, puta, mano, é que minha mina, ela é sensacional, ela é um ser humano incrível. Mas não, não, ela é rica. Ela tem 1.5 milhões de seguidores. Nossa, velho, que bagulho nojento, mano. Ah, e, putz, eu sinto ele informar, mas o Taylor, eu acho que o Taylor não acredita no amor, né? Se eu não me engano, o Taylor não acreditava no amor. Então, nossa, deve ser difícil ter um relacionamento onde alguém não acredita no amor. Como, por exemplo, nesse print aqui, ó, onde um cara falou, o Taylor tava apaixonado, porque ele tava colocando uma música romântica nos stories, né? Aí ele respondeu assim. Óbvio que não, amor não existe. Apenas gosto de músicas românticas. Acho fofo. Deve ser difícil um relacionamento sem amor. Não que o relacionamento de vocês seja sem amor, né? O Taylor aqui que falou que amor não existe. É o Taylor aqui, ó, o Taylor. Eu? Lavo minhas manos, lavo minhas manos. Vamos ver mais coisas do Taylor? Não ligue pro passado dela, assuma ela de amor e carinho pra ela. E vai te retribuir com um par de chifres de um mendigo. Que dica interessante, Taylor. É, eu não sei qual é o nome da sua mina aí que tá namorando, mas dá uma olhadinha depois no passado do Taylor lá, ele no hotel com 7, 8 minas, né? Ele pegando e fazendo as maiores loucuras do mundo. Como ele mesmo disse, faz questão de dizer. Postou até foto nos destaques lá, que eu mostrei pra vocês lá do Instagram dele lá, onde tem ele com duas minas aqui. Dá uma olhadinha no passado dele aí, toma cuidado, toma cuidado. E olharem o passado do Taylor, hum... Cheio de promiscuidade, hein, Taylor? Cheio de safadeza, cheio de safadeza. Ai, ai, tu é muito hipócrita, mano. Nossa, muito, meu Deus do céu. Mas relaxa, amigo. A sua mina é diferente, ela foi escolhida pra você. Você é especial, muda em gênero em torno de você. Tipo, você vai viver até os 80. Porque quem falece antes disso é só os outros. Você não, você é especial. Esse contexto aqui nesse print que eu mostrei, acho que tá claro, né? Que é tipo, ah, cara, isso vai lá, namora. Namora que você é especial, que a mina lá que você vai estar namorando é diferente e tal. Ele tava falando nesse contexto, tá ligado? De dizer, tipo, porra, a menina lá que você acha que é especial, não é especial. É, Taylor, quando usadas essas palavras contra você, no seu relacionamento, fica uma merda, né, Taylor? Fica chato, não fica? Mas relaxa, mano. A sua mina é diferente. Ela foi escolhida pra você. Você é especial. O mundo gira em torno de você. Tipo, você vai viver até os 80 anos. Porque quem falece antes disso é só os outros. Você não. Você é especial. Quando usado no contexto, quando agora é você quem tá namorando, é uma merda, não é? Falar essas palavras pros outros. É ruim, não é, Taylor? Como se quisesse descredibilizar a sua mina, como se sua mina não tivesse caráter. E aí, Taylor? É ruim, não é? Pois é, parça. Pois é. E foram coisas essas que você falava pros outros. Que você falava pra rapaziada que namorava. E que agora, quando é usado contra você, deve ser uma merda. Deve ser chatido, deve. Bom, não é? Bom, não é? Pimenta no cu dos outros é refresco, não é, Taylor? Eu tava esperando muito tempo por isso, Taylor. Você não tem noção. No momento certo, eu sabia que um dia você ia namorar, Taylor. Que um dia você ia achar aquela prometida por Deus. Essas palavras que você falava pra todo mundo que namorado ia se voltar contra você. Eu esperei muito tempo, Taylor. Mas um dia aconteceu. E obrigado, Deus, por eu ter chegado até aqui. Esse momento, hum, adorei. Perguntaram pro Taylor. O que você acha sobre fazer faculdade? Quem faz faculdade ou é playboy ou é burro? Ou é mulher feia que não consegue arrumar homem rico? Mas você que é inteligente, Taylor. Você que é um inteligente. Pro Taylor que faz faculdade é burro. Mas o Taylor que é o cara capacitado, que é o cara espertão. Tá bom, tá bom. Eu não vou nem opinar sobre isso aqui. Eu não preciso. E assim, o Taylor, ele é uma pessoa que além dele ser hipócrita, né? Ele também é muito mau caráter. Por exemplo, muita gente falava que o Taylor, ele tinha uma certa aversão à galera LGBTQIA+. Vamos dar uma olhada no Twitter dele? Ele vai mostrar um print, tá ligado? De um dos comentários do vídeo dele lá. Que alguém comentou. O moleque consegue ser todos os fóbicos possíveis. Aí o Taylor responde, graças a Deus. Aí é um tweet dele falando, amém. O Taylor deve se orgulhar. Deve se orgulhar de ser chamado de homofóbico. Ele sente orgulho disso, aparentemente. Não sei o que é a brisa dele. Não sei se ele acha isso bonito, ele acha isso legal. Aí, fique esperto. Fique esperto aí, né? Fique esperto com o Taylor Simão. Porque ele é um cara perigoso, um cara perigoso. Póxima vez que eu namorar, vai ser até as mortes no seu pai. Se a menina te trair, aí a morte vai nos separar. É melhor tomar cuidado. É melhor tomar cuidado aí. Não tô falando pra ninguém especificamente isso aqui. Mas é só melhor tomar cuidado aí, né? Acho que acabou. Acabou, né? Por aqui. Acho que eu falei tudo o que eu já quis falar pro Taylor Simão. Na verdade, deve ter faltado uma coisa ou outra aí, mas me chega nas minhas redes sociais. Não se esqueça de me apoiar no Apoia-se. O link está aqui embaixo sempre. Assim, você vai estar me ajudando a pagar os meus editores. E assim, você vai conseguir trazer o sustento pros meus pobres editores, ok? Me dá aquela ajuda. E vire membro do canal também, que você também vai estar ajudando a pagar os editores. Se você virar membro ou entrar pro Apoia-se, você vai poder entrar no Discord, onde eu estou. Ou não necessariamente eu vou entrar em call com você. Mas a gente vai conversar mais pelo chatzinho mesmo, tá entendendo? Então, obrigado, amigos. Até a próxima.